Salve, salve galera do meu canal, Igor Naira começando mais um vídeo aqui com vocês E galera, estou começando literalmente o último vídeo do ano Porque hoje é dia 31, está finalizando o ano de 2023 E como eu falei para vocês no último vídeo, hoje estou indo trabalhar Vou trabalhar lá na virada paulista que vai ter, com vários shows, com vários artistas Como eu fui contratado a outra vez para trabalhar no Natal Iluminado Eles me chamaram novamente para trabalhar na virada lá na paulista que vai ser muito top Eu já recebi várias informações de como é que vai ser, como é que a gente vai trabalhar lá Então a gente vai meio que orientar o pessoal em relação a metrô Lugares onde pode ir, onde não pode Base policial, base médica Os shows que vai ter Então a gente vai lá para orientar e ajudar a galera durante o show, fechou? Então eu vou trabalhar das 4 da tarde até meia-noite na virada Vou estar lá e depois venho para casa aqui, fazer a ceia, comer com meus pais, com a galera toda aqui E é isso, bora que bora, já estou arrumadinho, cheirosinho, não pode de boné, então eu estou sem o boné hoje Mas já estamos aqui, todo de all black Vou com essa calça que tem um zíper aqui do lado, onde eu vou deixar o celular guardado, não vou mexer E vou levar só meu RG e meu cartão, mais nada, mais nada E vou levar a GoPro, dessa vez eu vou gravar de GoPro, da outra vez eu levei o celular Mas a GoPro é bem pequenininha, dá para gravar mais fácil Então eu vou só pegar essas coisas porque eu vou até a feira com a minha mãe E aí eu vou fazer a feira com ela E aí na volta ela já vai me deixar no metrô E eu vou de metrô até a Paulista Porque vai estar muito lotado lá para eu ir de carro Só nas ruas laterais que dá para parar E aí vai que eu não consigo achar lugar, me atraso Bora que bora, fazer a feira aqui Depois eu vou pegar o metrô aqui mesmo e a mãe vai para casa É, um monte de gente não veio para a feira Tá certo, né, último dia do ano Dá uma descansada A feira já está até acabando, já mais cedo O pessoal está indo para casa já Linha amarela Foi uma estação só, bem rápido Agora a gente está na linha amarela aqui A gente vai até A estação Paulista Que eu acho que são Duas estações Bem rapidinho A gente está aqui, a República Aí a gente vai passar pelo Regianópolis e Mackenzie E aí já chega na Paulista Aí aqui tem um tailão Não sei se dá para ver Ele vai chegar daqui 3 minutos e 53 53 segundos Aí as estações ali que ele vai passar Chegou no horário, hein Tá até, ó 10 segundos adiantado Aí se liga Aí tem essa porta de vidro aqui na frente E tem a porta do metrô Atrás da de vidro, ó Abriu a de vidro E agora abriu do metrô E agora são duas estações Que nem eu falei, ó Chegamos, galera Já estou preparado aqui, ó Que nem eu falei para vocês, ó Se liga Essa plaquinha que a gente vai ficar aqui, ó Com esse coletezinho A gente vai ficar lá no meio da galera E aí todo mundo precisar de auxílio Alguma coisa A gente vai auxiliar Galera, já está todo mundo aqui Ainda falta o pessoal chegar Mas já está lotado Vou mostrar um pouco para vocês de longe Que não sei se pode gravar muito Mas se liga Ó, aqui é a parte de trás Aqui a gente está na parte de trás O palco é ali, ó Aí a gente vai lá para frente depois Aqui fica o posto médico Tem vários banheiros Várias ambulâncias Posto policial fica ali do lado E a Paulista é bem aqui, ó Olha o tamanho desse palco Olha o tamanho desse palco Está rolando uma DJ Top Já começou com uma música Tem um grupo tirando foto ali Eu sou do grupo 2 E agora a gente vai lá para o final Agora está vazio Quer dizer Na teoria, né Mas olha Tudo isso aqui vai estar lotado daqui a pouco A nossa O nosso grupo vai ficar lá no final da Paulista Nosso grupo é o último Já ficou um ali no meio Vai ficar outro aqui E a gente vai ficar lá no fim Aí chegamos no nosso ponto aqui A gente vai ficar aqui Somos 10 de um lado 10 do outro Lá na frente tem mais 20 pessoas 10 de cada lado E aí tem mais uma galera para lá E outra galera lá na frente Olha a minha ceia de ano novo X-Bui Vem, vem, vem Aê Vem, vamos lá Aê, bora que bora Aê Vai dar 11h30 e não para de chegar a gente Tá lotado de gente Olha quanta gente está chegando nessa Paulista Está muito cheia Tem quase 2 mil pessoas aqui 2 milhões de pessoas É gente para caramba E a gente já está reunindo o pessoal aqui Que a gente vai lá para o ponto de De reunião para a gente voltar Para a gente ir embora Feliz ano novo Chegamos na minha estação Minha não Onde eu moro Estação Marechal Agora não sei se eu pego um Uber até em casa Ou se eu vejo uma canoninha da minha mãe Porque esse horário Ficar andando na rua Não é bom não Ainda mais que está a GoPro aqui Com o celular Estou descendo a minha rua a pé mesmo Estou indo pela rua Que nem pela calçada Estou indo Mas está desertão a rua por enquanto Eu moro lá embaixo Lá embaixo Mas acho que está de boa Vamos que vamos aqui na caminhada de Buenas Não vai dar nada não Mas eu vou guardar a GoPro aqui Que não dá para ficar Não dá para ficar brincando aqui não Olhei para trás ali Mas é isso Não deu para filmar muito lá Porque nossa correria A gente tinha que estar sempre lá ajudando E o pessoal É muita gente Estava lotado, lotado de gente Muita gente mesmo Então a galera pedindo informação a todo minuto Querendo saber onde era o metrô Onde queria saber onde podia comer Queria saber onde tinha posto médico Policial Tudo O pessoal toda hora pedia alguma coisa Então estava bem corrido Nem deu para gravar muito Fiz uns takezinhos só Aceitei Nossa Caramba Hoje eu fiquei bastante tempo em pé Exatamente das 3 da tarde Até agora Deixa eu ver o coração aqui Espera aí 1 hora da manhã 1 hora da manhã Acabei de chegar em casa Vou só Lavar o rosto aqui E tal Tirar essa roupa aqui Porque quando deu o ano novo lá Geral começou a abraçar Aquela coisa toda lá Então Estou todo suado aqui Só vou tirar a roupa Me comer que eu estou com fome Estou com fome Comi só aquele lanche Que eu mostrei para vocês lá Que era umas 8 horas E A gente ia até comer mais outra Mas aí acabou os lanches Do senhor que estava fazendo Lá no trailer Então a gente acabou voltando A trabalhar E a gente acabou comendo Só um lanche Só Mas não encheu muito não Então eu estou com maior fome Vou só Tirar essa camiseta aqui Por uma bermuda Que esquentou E aí eu vou comer E aí depois eu venho aqui Para casa Vou lá comer na minha mãe E depois eu venho aqui Para casa e E aí a gente conversa Sobre lá O trabalho Como é que foi E tal Não sei o que A gente troca mais uma ideia aqui Fechou? Então eu já volto com vocês Bom dia Bom dia Meus queridos Ontem eu cheguei em casa Que nem eu falei para vocês Comi Comi bastante Nossa eu comi demais 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 E aí eu vim para casa Liguei a TV Notebook na verdade Liguei lá na cama Coloquei um filmezinho Quando eu vi Já estava dormindo Acordei hoje de manhã aqui E E hoje vou ficar de bobeira Né? Dia primeiro Vou Tomar um café agora Na verdade quase almoçar Né? Que eu dormi pra caramba Já vai dar quase meio dia aqui Mas estava cansadão Ontem eu fiquei bastante tempo De pé E anda para um lado Anda para o outro Então foi bem cansativo Comi para caramba Ontem também Então Hoje eu dormi um pouco mais E hoje eu fico só de bobeira aqui Jogar um CSzinho mais tarde Mexer no computador Ficar de bobeira E pô Gostei demais 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 De trabalhar novamente Lá na Agência de guia de turismo Fazendo o evento Do Reveillon Na Paulista Eu achei massa demais Foi bem legal A gente ficou animando o pessoal lá Interagindo com Com a galera que vinha chegando Ajudando o pessoal Eu gosto demais Desse tipo de trabalho Brincando com o pessoal Então acho muito massa Espero que tenha outros também Eu vou indo nessa Um forte abraço para vocês Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar um like Compartilhar Se inscrever Comentar Eu vou indo nessa Um forte abraço para vocês Um beijo no coração E eu fui